Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar por Ti E todos os versos e trações eu consegui cantar Todas as vezes que eu cantar, só quero te falar Que Teu é o reino, a glória pra sempre Teu é o domínio, amém Teu é o reino, a glória pra sempre Teu é o domínio, amém Amém Não há outro como Tu Não há outro como Tu E não há outro como Tu Não há outro como Jesus Não há outro como Ele Não há outro igual a Ele Tu és incomparável Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre nessa manhã, Jesus A queimar por Ti Todos os versos Eu consegui cantar todas as vezes Todas as vezes Que Deus abençoe me falar Que Teu é o reino, a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Teu é o reino Agora e pra sempre Teu é o domínio Amém, amém Santo Declare nessa manhã que Ele é, que Ele é Só Tu és E não há outro E não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Tu E não há outro como Jesus Só Tu és Só Tu és E não há outro cor Não, não há Não, não há A morte vencer O velho Tu rompestes A tumba vazia E agora está O céu Te adora Proclama a Tua glória E ressuscita É! Declare que Ele é! És invencível Hoje e pra sempre Reinarás E Teu é o reino E Teu é a glória Acima Acima Declare mais uma vez A morte A morte A morte Te vencei Te vencei O céu Tu rompeste A tumba vazia E agora está O céu Te ria O céu Te ria Adora Ele Barra aí E ressuscita O! 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 Jesus E eu vaguei o mundo afora Mas não encontrei o que tenho agora Eu tenho você, Espírito Santo Eu tenho você, Jesus Oh, eu vaguei e eu vaguei o mundo afora Mas não encontrei o que tenho agora Eu tenho você, Jesus Jesus, só tenho você Só faltava eu perceber Tu és adorado nessa manhã, meu Deus Tu és exaltado nessa manhã, Espírito Santo Oh, adore Eu vou falar o que todos já conseguiram ver Mas eu demorei pra perceber E eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho Me tornou seu filho Fez de mim sua morada E eu disse És bem-vindo Não me abandonou Todas as vezes que eu caí E gostou eu falar pra você Me ouvir Me ouvir E ficar E ficar E ficar Glória E ficar feliz Não me abandonou Não me abandonou Não me abandonou E não me abandonou Todas as vezes que eu caí E gostou eu falar pra você Me ouvir E ficar E ficar E ficar Espírito Santo E ficar FELIZ Eu vaguei Eu vaguei Mas não encontrei Eu tenho você Jesus Só tenho você De novo aquele Eu tenho E eu Mas não encontrei O que tenho há Eu tenho você Espírito Santo Espírito Santo Só tenho você E só falta meu vencer Oh Oh Pensei eu Que tudo pode Nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Olha pra quem está do teu lado e fala assim Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém perderá Pode o vento soprar A terra pode se abalar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém perderá Só você que acredita Só você que acredita Adora a Ele Nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é sua A vontade é sua A minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Pode se frustrar Não se frustrarão Diga aí Não se frustrarão Os planos de Deus Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo E eu estou contigo Filho, 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 Filho E se teu barco aparecer E está balançando E está causando medo Eu tenho uma notícia Mas olha só quem vem aí Ele está chegando Ele está dando sobre as águas Mas olha só quem vem aí Ao teu favor Ao teu favor Sou eu do mundo Mas sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ninguém impedirá Ninguém impedirá Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa raça pegou É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E meu coração queimou até que descobriu Que um dia contra glória vale mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu Minha voz que saiu dela um dia me atraiu E meu coração queimou até que descobriu Que um dia contra glória Um dia contra glória vale mais que mil Vale muito mais do que qualquer outra coisa Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E meu coração queimou até que descobriu Que um dia contra glória vale mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E meu coração queimou até que descobriu E um dia contra glória Um dia contra glória Vale mais que mil Vale mais que mil Vale mais a tua presença E meu coração queimou Atraído pela tua presença Não me cansarei da tua presença Atraído pela tua presença Não me cansarei da tua presença Não me cansarei da tua presença É que essa raça pegou fogo e não me consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E meu coração queimou até que descobriu E um dia contra glória E um dia contra glória Um dia contra glória vale mais que mil Pode tirar tudo de mim Mas não retire de mim a tua presença Tua presença vale mais Tua presença vale mais